E aí pessoal, seis e meia da manhã já tô de pé, já tô aqui ó prontinha, tô passando meu café porque eu tô indo hoje ir lá tomar minha vacina, se Deus quiser, depois eu mostro pra vocês, então ó, já lembre de deixar o joinha pra mim, de se inscrever no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos e sim, bora, até mais! Bom pessoal, consegui ó, primeira dose e agora eu volto lá pra tomar a segunda dose em agosto, mas primeira dose foi Bom pessoal, eu já cheguei em casa e tava tomando café com a minha mãe e gravei um pouquinho pra vocês, né? Mas ela já foi embora e agora eu vou fazer as coisinhas aqui em casa eu preciso recolher uma roupa que tem no varal, arrumar a cama, que eu saí bem cedinho hoje pra ir lá tomar a vacina então nem fiz isso, arrumar a cama, colocar ração pros gatinhos e eu também quero mostrar pra vocês um press kit que chegou então bora lá! Prontinho, gente ó, já arrumei aqui a cama e o Pipoquita tá ali olhando pra mim, ela fica analisando enquanto eu arrumo a cama né Pipoquita? Aí eu vou lá agora separar, tirar a carne do congelador pra fazer no almoço Vou tirar aqui, gente, ó, carne pra poder preparar no almoço A gente deu um jeitinho na casa, recolhi a roupa que tava no varal arrumei cama, dei uma varri lá à sala também e aí agora eu vou começar a preparar o almoço eu vou fazer um pouquinho de arroz, vou ver se eu cozinho batata doce também faço uma salada de alface e o bife que eu tirei aqui pra descongelar então bora lá que daqui a pouquinho meu pai tá cheio olha só, falei pra vocês que eu ia mostrar a caixinha que tinha chegado aqui em casa, né, ó já tem spoiler pra vocês da marca que me mandou aqui esse presente aqui pra casa nova deixa eu mostrar pra vocês, vou tentar abrir e mostrar pra vocês aí daqui a pouquinho meu pai vai chegar e eu vou pedir pra ele instalar pra mim, ver se ele consegue aí deixa eu tirar aqui que com uma mão só não dá e olha só, gente, o presente que eu ganhei aqui pra casa nova, ó um chuveiro elétrico da Lorenzetti, ó eles me mandaram esse modelinho aqui, gente, ele é enorme eu tenho um aqui da Lorenzetti também, mas é daquele modelo menorzinho, sabe? nossa, deve ser uma delícia tomar banho nesse chuveiro, gente já vou pedir pro meu pai trocar daqui a pouco pra mim, ó deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês ele olha só o que eu falei pra vocês, gente, ele é enorme aí aqui tem um motor, né, pra conectar lá e aqui tem um chuveirinho, ó e o... aqui pra regular a temperatura, ó aí tem que montar ele direitinho, né e instalar lá no banheiro e aí depois eu mostro pra vocês aí, além do chuveiro, ó eles me mandaram também essa bolsa aqui, ó é escrita Lorenzetti, ó é ótima pra levar, pra fazer assim é... comprar no supermercado, né lá na banquinha de fruta, verdura também na feira, ó então eu amei muito obrigada, Lorenzetti eu amei, já vou testar já vou pedir pro meu pai instalar e eu tenho certeza que deve ser maravilhosa eu já amei aí se você me perguntar assim, Nara o que é felicidade pra você? gente, felicidade pra mim é... eu vou mostrar pra vocês uma xícara de café passado na hora e um ferreiro rocher gente, se isso não é felicidade eu não sei o que é se vocês sabem, mas meu aniversário é segunda-feira, né aí minha mãe já me deu presente gente, chegou aqui com essa caixa de ferreiro rocher, ó ela sabe que eu amo e aí eu já vou o que? já almocei, já lavei a loucinha que tinha aqui em cima da pia acabei de passar um café quentinho e eu vou o que? tomar o meu café pós-almoço com o meu ferreiro rocher gente, isso é o nível máximo de ostentação na minha vida vocês não estão entendendo comenta aqui embaixo se vocês gostam de ferreiro rocher gente, é muito bom vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vou aproveitar que eu fechei o notebook aqui agora, ó, vocês sempre me pedem dicas de livros, né? Então hoje, ó, separei alguns livros aqui pra indicar pra vocês no vlog de hoje. Esses livros, assim, são mais de autoajuda, organização financeira, mais assim, esse estilo, tá? Mas depois em um outro vlog, se vocês gostarem, se vocês curtirem, eu posso trazer indicação de romance, livro de ficção também, tá bom? Aí, se o Samuca deixar eu mostrar os livros, né? Obrigado, obrigado. Ó, o primeiro livro que eu quero indicar pra vocês é esse daqui da Shonda Rhimes, tá? É o Anem que Disse Sim. Ele, essa, a Shonda Rhimes, gente, ela é a criadora de Grey's Anatomy, tá? E, assim, pra quem gosta da série, vai amar esse livro. A Shonda, ela escreve de um jeito muito gostoso, assim, você lê o livro e você nem vê o tempo passar, sabe? Ele traz uma mensagem muito bonita e muito importante também, ó. Como dançar, ficar ao sol e ser a sua própria pessoa. Muito bom esse livro aqui, super indico pra vocês, viu? Foi um livro que eu gostei muito de ler. Outro livro que eu quero indicar pra vocês é esse daqui, ó. Me Poupe, 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso. Esse livro aqui é da Natália Cury, não sei se vocês acompanham o canal dela no YouTube, mas é um livro de finanças que ele te dá, assim, o básico de gestão financeira, organização financeira, mas é de um jeito muito leve, muito tranquilo, sabe? Não é aquele livro de finanças maçante, assim, sabe? Então, é um livro que eu super recomendo, acho que todo mundo deveria ler esse livro aqui pra pelo menos entender o básico, assim, de gestão financeira e organização financeira. Se você ainda não tem esse livro e não leu esse livro, leia. Leia porque vai fazer muita diferença na sua vida financeira, viu? Aí, um outro livro que eu quero indicar pra vocês é esse aqui, ó. Gente que Convence, Como Potencializar Seus Talentos, Ideias, Serviços e Produtos. É um livro que ele vai falar muito, assim, da maneira como a gente lida com as outras pessoas, né? Acho que a mensagem principal, ó, não basta ter talento pra ser bem-sucedido. Se a sua mensagem não for suficiente impactante, as pessoas não vão prestar atenção em você. Então, é um livro bem legal, assim, sabe? Eu gostei bastante também, ele é do Eduardo Ferraz, ó. E aí, é um livro, assim, que eu sempre, quando eu quero, assim, eu consulto ele, sabe? E tem muito, muito ensinamento. Tem várias marcações que eu fiz também, ó. Então, assim, é bem bacana também. Aí, outro livro também que é mais, assim, voltado pra marketing, vendas também. Esse aqui, ó, Clientividade. A Arte de Falar a Linguagem do Cliente. Também é um livro muito bom, gente. Sério, muito, muito, muito bom. Esse daqui eu recebi da editora e eu gostei bastante, viu? Eu tô, na verdade, eu não terminei de ler ele ainda. Mas, curti bastante. Super recomendo pra vocês. Tem vários exemplos, assim, sabe? E também é um livro gostoso de ler, sabe? Então, recomendo pra vocês também. E, por último, eu separei aqui, ó. Não faça tempestade em copo d'água, ó. Maneira simples de impedir que coisas insignificantes dominem sua vida. Também é um livro aí mais voltado pra autoajuda. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante também. Eu vou deixar o link da Amazon de todos esses livros aqui na descrição, tá? Pra vocês encontrarem mais fácil. Lembrando que, comprando pelo meu link, vocês me ajudam. Ajudam o canal também, porque eu recebo uma pequena porcentagem do valor da compra de vocês, tá? Pela indicação e o valor do livro em si, ele não altera pra você, tá? Quem paga a minha comissão é a Amazon, mas vocês me ajudam bastante comprando pelo meu link, tá? Então, se interessou em algum desses livros, por favor, compre pelo meu link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Gente, agora já são quase 4 horas da tarde. Eu fiquei trabalhando no computador, respondendo mensagens no WhatsApp, fazendo coisinhas no computador. E agora eu vou preparar o meu café da tarde. Eu vou fazer um bolo, gente, um bolo super diferente, mas que fica uma delícia. É um bolo que vai vinagre. Eu não sei se vocês já viram alguma receita assim de bolo com vinagre. Eu, pelo menos, nunca fiz. E aí eu vou fazer, hoje eu vou mostrar pra vocês. Eu já separei aqui os ingredientes, ó, e vou gravando pra vocês. Vamos lá. Pessoal, gente, como eu falei pra vocês, já separei os ingredientes aqui. A gente vai usar o liquidificador, tá? Essa receita é super facinho, a gente vai bater tudo no liquidificador e levar pro forno. Eu já coloquei o forno pra pré-aquecer também, enquanto eu preparo. E deixa eu mostrar pra vocês os ingredientes, então, ó. Aqui são duas xícaras de açúcar. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu usei, ó, essa xícara aqui de medida, tá? Então, são duas xícaras de açúcar. Aqui, meia xícara de óleo. Meia xícara de água. Aí, aqui tem, são três ovos, ó, duas colheres de sopa de vinagre, uma colher de sopa de fermento em pó e duas xícaras de farinha de trigo, tá? Aí, a gente vai misturar. Eu vou começar colocando os ingredientes molhados no liquidificador. E aí, depois eu acrescento a farinha e, por fim, o fermento em pó. Então, os ovos, o óleo, a água e o vinagre. Agora, eu vou dar aqui um pouquinho e vou acrescentar o açúcar. Ó, vou acrescentar agora o açúcar. Aí, a farinha, ó, eu vou acrescentar aos pouquinhos, tá? Vou colocar um pouquinho, vou bater. Aí, eu coloco mais um pouquinho, bato mais um pouquinho. Gente, olha que massa mais linda. Olha isso. Eu dei uma mexidinha aqui agora, porque o meu liquidificador, ele não é muito potente, sabe? Aí, eu mexi aqui um pouquinho, vou bater mais um pouquinho. E aí, só acrescentar o fermento. Gente, ó, agora eu untei aqui a minha forma com margarina, só com margarina, tá? E eu vou despejar a massa do bolo. Olha quem veio filar a boia do meu bolo. Fala oi. Oi. Vamos comer. Corta aí, mãe. Minha mãe e a Lara foram lá se trocar, que a gente vai fazer caminhada daqui a pouco. Eu vou só colocar o meu pênis e esperar elas passarem aqui. Bom, pessoal, acabei de chegar da minha caminhada. Na verdade, acabei não. Vai, faz uns 30 minutinhos que eu tô ali no sofá, olhando o celular. Mas eu vim aqui me despedir de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Eu já vou finalizar a edição dele pra postar pra vocês. Então, vai aí em tempo real pra vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem, ó. Lembra de deixar o joinha pra mim, de se inscrever no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos. E a gente se vê na segunda-feira, ó. Um super beijo e até lá. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL